Olá, está preparado para mais um Good News? Então dá só uma olhada do que preparamos para o programa de hoje. A equipe do Good News desembarca em Aysen, uma gélida cidade da Patagônia chilena. Ponto de encontro de esportistas do mundo inteiro em busca de aventura. E encontram um cenário exuberante, repleto de belezas e perigos. Em boa parte provocados pela ação do homem sobre o clima do planeta. Mas que também abriga a segunda maior ave, o Condor dos Andes. Viajar pela região andina é uma aventura à parte. Um lugar único no mundo. Só para você ter uma ideia, é possível ter numa mesma foto lagoas de cor purquesa, vales e imensas geleiras com mais de 70 metros de altura. Agora dá para entender por que a região atrai, além de turistas, muitos atletas. Eles chegam em busca de aventura e acabam se esbaldando com tamanha beleza. A força da natureza impressiona quem chega pela carreteira austral da Patagônia chilena. Uma região cercada por vales, pampas, altas montanhas, lagos e rios. E até campos de gelo. Desembarcamos na cidade de Aysén, localizada na província chilena de mesmo nome. Aysén del General Carlos Ibanes del Campo. Uma das 15 províncias do país. Uma área conhecida por suas belezas naturais e eventos esportivos. Os atletas chegam para participar da quinta edição do Desafio Aysén. Uma corrida que envolve resistência física e emocional. E claro, o gosto por aventuras em meio a este cenário deslumbrante. Creio que é um esforço positivo para as pessoas verem que se pode fazer esporte na natureza. E que é algo saudável, positivo. É uma maneira de mostrar Aysén para o mundo de uma forma atrativa. O trabalho que vocês da imprensa fazem nos ajuda a tornar Aysén no Chile uma palavra conhecida por todo o mundo. Uma região de localização privilegiada para a prática esportiva. Ao oeste, o Oceano Pacífico. Ao leste, faz divisa com a Argentina. Ao norte, com a região dos lagos. Já ao sul, com a região de Magalhães e Antártica Chilena. Um lugar especial. E apesar de gigantesco, muitas vezes este corredor natural nem é notado. O Chile é um país muito estreito e ao mesmo tempo longo, que tem de um lado a cordilheira e o de outro o mar. A população fica toda concentrada no vale central, distantes dessas duas extremidades. Em especial da cordilheira, o que torna o gelo, ou os campos de gelo, ambientes estranhos aos habitantes comuns. Enfrentar este cenário natural exige sacrifícios e muita, muita disposição. Como a deste casal de brasileiros. Nós temos muita prática, assim, no Brasil, mas aqui na Patagônia é a primeira. Nunca fizemos alta montanha, nunca fomos para um lugar com tanto frio. Então, nós temos muita preocupação com toda essa diferença de fazer uma prova no Brasil e no exterior, né? Com essa cerimônia, começa o quinto ano do Desafio Ayssen. Aqui estão atletas de vários países da América do Sul. E esse ano, a corrida tem um desafio diferente, o social. No Chile, temos uma taxa crescente de sedentarismo e sobrepeso infantil, inclusive em Ayssen. Temos os piores índices de obesidade. Por este motivo, é importante debater o tema dentro de um evento que mistura esportes e a natureza. Porque aqui estamos trabalhando a ideia de uma melhor qualidade de vida, uma vida mais saúde. Mesmo quem não é atleta, encontra divertimento. É possível praticar pesca desportiva nos rios e lagos, cavalgar, caminhar pelas montanhas Ou até mesmo se aventurar pelas lagoas de água calma, porém gelada. A temperatura por aqui é uma surpresa à parte. Mesmo no verão, pode variar de 30 a 4 graus no mesmo dia. Temos três tipos de climas muito distintos. Um é estepe, um outro é transição, o outro é marítimo chuvoso. No qual temos associado a esses climas uma grande diversidade de vegetação e também de biodiversidade, fauna, inseto. Tudo dentro dessa biodiversidade, desse ecossistema. E por falar nos dias, esses sim, são bem longos. O sol se põe às 10 horas da noite, o que é muito bom para os fotógrafos. Anoitece muito tarde. Anoitece muito tarde. E isso é incrível. São apenas 8 horas de noite. Anoitece às 11 horas da noite. É incrível. É algo incrível. Para mim é muito gratificante. É muito gratificante, muito lindo. Tirar fotos aqui é um privilégio. Realmente é totalmente diferente do que você vê. Em Aysen, a paisagem é totalmente diferente da Colômbia. Em todo lugar se vê um postal. É uma experiência muito bonita. Esta é a primeira vez que viajo para fora do meu país e aqui existe muita natureza. É tudo muito diferente. Tem muitas estações climáticas, outono, inverno e verão num único dia. A seguir, perigo à vista. As geleiras descem as montanhas e denunciam a interferência do homem no clima do planeta. E ainda hoje, a ave símbolo da região andina. E aí E aí E aí Obrigado.